Música Alguns já são pais e mães, outros estão na busca de realizar o grande sonho de aumentar a família. Nós decidimos adotar porque não temos filhos biológicos. Nós passamos por um processo, não conseguimos atingir nosso objetivo, então a adoção seria a melhor forma. Assim como Marcos, cerca de 15 casais participaram durante dois meses, uma vez por semana, do curso de adoção tardia, ou seja, adoção de crianças e adolescentes com mais de 3 anos de idade. Realizado pela Casa Lar Batista, promove uma vasta troca de experiências por meio de depoimentos de quem escolheu gerar um filho dentro do coração. Tem muitos casais que tem dificuldade em aceitar a adoção, acha que é uma coisa de outro mundo, não tem condições, mas o mais importante é a gente ter amor por essa criança, não importa qual criança. E o mais importante também não é trazer felicidade para a gente, o casal. O mais importante é a gente estar proporcionando felicidade para a criança. Um dos principais objetivos do curso é desconstruir a ideia de que a adoção é caridade. Eles começam a entender que a adoção é uma forma de exercer a maternidade e a paternidade, que ter um filho é um direito, uma criança ter uma mãe e um pai é um direito para eles, e eles começam a entender sobre esse universo dos serviços de acolhimento institucional. A Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é solidária com a iniciativa da Casa Lar Batista. Isso porque por meio de ações como essa, os pretendentes à adoção acabam descobrindo que adotar não se resume a bebês ou crianças pequenas e a justiça consegue cumprir o seu papel de reintegrá-las ao universo familiar. Nós temos vários casos de inserção dessas crianças e adolescentes nessas famílias e as pessoas estão se conscientizando que um filho nem sempre é daquele jeito, que a gente gostaria, almeja ter. Quando se engravida, não sabe se vai nascer menino ou menina, se vai ter problema de saúde. E assim é o filho adotivo, né? A pessoa se preparando psicologicamente por um custo de adoção, ela tem essa visão muito mais clara. E para quem ainda tem dúvidas do que é para uma criança sentir o calor do colo de um pai, com apenas 5 anos, a pequena Ludmila, filha do Márcio, entrevistado logo no início da matéria, deixa bem claro. Dá vontade de fazer carinho!